Então, a gente foi lá, o pessoal foi lá e teve uma lesão. A primeira coisa, na hora que ela começa a fazer um exercício de alongamento, por exemplo, ela se coloca no exercício, a primeira coisa que ela vai ter na hora que ela se coloca no exercício é dor. Sim, isso é o esperado mesmo de cada exercício de alongamento que a gente faça, que a gente sinta dor, tá? Isso é o esperado. E aí, na hora que a gente sente a dor, a gente precisa fazer uma avaliação na hora. Sim, eu preciso avaliar se aquela dor, ela é esperada ou não. Se eu não souber avaliar, eu vou começar a ter medo. E aí, depois de avaliar, eu vou decidir se eu vou permanecer, se eu vou prosseguir no alongamento ou não. E muitas vezes, pra quem teve lesão, prosseguir significa ter lesão novamente. Então, aí a gente fecha o ciclo da lesão. Então, vamos entender primeiro o que é a lesão? Sim, eu tenho lá o meu músculo. Vamos desenhar o nosso musculozinho aqui. Certo? E ele tem várias fibras musculares. Nesse músculo, tá? Então, um dos músculos mais comuns da gente ter um estiramento, ter uma lesão, é o músculo atrás da nossa coxa. Tá? Que é o nosso femoral. O bíceps femoral fica bem atrás aqui da nossa coxa. Um outro que é comum são os nossos adutores, que ficam na parte de dentro da nossa perna. Ok? E aí, o que que acontece? Quando a gente faz um alongamento, é como se a gente pegasse essa parte do músculo e essa parte do músculo e puxasse. Conforme a gente estica esse músculo, ele tem uma capacidade de se esticar. Pra gente conseguir ganhar flexibilidade, eu preciso puxá-lo ao ponto dele perceber que ele é pequeno. Que ele precisa se desenvolver, que ele precisa crescer. Se eu alongo, vou alongar aqui o meu tríceps, tá? Se eu alongo o meu tríceps puxando só um pouquinho, esse só um pouquinho não é suficiente pra mostrar pro músculo que ele precisa se desenvolver. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer mais o meu braço pra conseguir puxar mais ele, pra ele se esticar mais. Conforme a gente traciona essa musculatura, vai acontecendo micro-lesões. Todo mundo tem micro-lesões durante o alongamento. Isso é normal, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Micro-lesões é normal. É isso que faz com que o músculo se desenvolva, com que ele cresça, tá? Por isso que na hora que a gente tá fazendo, a gente sente dor. Por quê? Porque o meu músculo tá sentindo lá que tá tendo micro-lesões. Ele vai lá e avisa pro meu cérebro que estamos tendo micro-lesões. Tá doendo, tá? Tem alguma coisa errada, certo? Meu cérebro, como uma resposta automática, manda ele se encolher. E é aí que é o perigo da lesão. Por quê? Esse reflexo muscular que acontece durante o alongamento é fisiológico, é normal isso acontecer. Só que na hora que o músculo começa a querer voltar e a gente puxando forças contrárias, a gente começa a aumentar essas lesões. E aí é onde eu tenho um ponto que tem uma distensão, por exemplo. A distensão, ela pode acontecer em vários níveis, tá? Então eu posso ter desde uma distensão muito pequenininha até uma distensão muito grave, que depois no outro dia o local fica roxo, tá? Vai ficar muito dolorido, fica roxo. Às vezes tem inchaço. Quando você chega numa distensão grave, que tem um edema ali no local, que tem um inchaço, tem um sinal de inflamação naquele músculo, a gente precisa tratar. Sim? Maria, eu vou tratar só quando chegar no nível grave? Não. Você sentiu dor. Dois dias depois, você continua com dor, a gente precisa tratar. Até um dia depois, a gente ainda fala, acho que você forçou demais, mas vamos esperar para ver como é que vai ficar. Mas dois dias depois, a gente já precisa tratar. Se a gente não trata esse músculo, o nosso corpo, ele foi feito para se regenerar, né? Algumas, principalmente a parte da musculatura. Então as fibras estão lá, lesionou, ela soltou. Com o tempo, o próprio corpo vai fazer essas fibras grudarem de novo. Só que elas grudam, mas engruvinhadas. Então, no local onde fez a lesão, forma um nó. Muitas pessoas que têm lesão grave, quando elas palcam, elas até sentem esse nó, tá? Então, a gente entende que se eu machuquei, passou 24 horas, né? E eu continuo com dor, o melhor a fazer é procurar um médico, procurar um fisioterapeuta, pra quê? Pra gente tratar, pra que na hora que essas fibras colarem novamente, elas não ficarem grudinhadas com esse nó. Porque esse nó, ele vai funcionar como se fosse um para-raio, sabe assim? Assim, o para-raio, né? Não entendo muito bem, mas até onde eu sei, ele atrai o raio. Sim, então tem um para-raio instalado aqui, o raio que cair aqui ao redor vai ser atraído pra cá, porque tem um aterramento pra receber esse raio. Só que aqui ele vira um para-raio sem aterramento. Então, toda tensão que eu gerar nessa fibra como um todo, ela vai parar, a tensão vai acabar estourando nessa região aqui, e eu vou ter lesão novamente no mesmo ponto. Por isso que é muito comum as pessoas falarem, ah, eu nem faço mais alongamento, porque sempre que eu alongo, eu acabo machucando e é sempre no mesmo lugar. E aí a pessoa acaba traumatizando do alongamento. Então, por que a gente machuca no mesmo lugar? Porque acabou gerando um para-raio ali. Então, tudo bem, a gente vai aprender a trabalhar com isso aqui hoje, ok? Beleza. Voltando, então, aqui pro nosso ciclo. Tô lá, tive uma lesão, passei por um processo de reabilitação ou não, ok? Posso ter cicatrizado minhas fibras bonitinhas ou não, independente disso, mesmo que ela tenha cicatrizado bonitinha, essa região vai ser sempre a mais sensível, tá? Mesmo você fazendo fisioterapia. Nunca mais vai ser a mesma coisa, Mari? Não, nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas tá tudo bem, ok? A gente vai aprender hoje como é que a gente faz pra ganhar flexibilidade, mesmo tendo um histórico de lesão naquela musculatura, ok? Beleza. Aí você vai lá e entende que você tem um músculo que tem uma lesão e você se coloca num exercício de alongamento. Começou o alongamento, é natural a gente ter dor, porque tá tendo micro lesões que são bem-vindas, pra gente poder ganhar flexibilidade. E o meu músculo avisa que tá tendo dor. Nessa hora é a hora que a gente precisa realmente avaliar o que tá acontecendo. Por quê? Se eu não perceber o que está acontecendo, se eu não tivesse conhecimento do que tá acontecendo, o meu medo vai aumentar cada vez mais. E quando a gente tem medo, a gente normalmente para de fazer. Se eu paro, se eu não prossigo, eu simplesmente paro, não ganho mais flexibilidade. Quanto menos flexibilidade esse músculo lesionado tiver, mais suscetível a lesão ele vai ficar. Sim? Então, é importante sim a gente alongar o músculo que tá lesionado. Lógico, depois do tratamento, depois que ele já tá no processo crônico. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que a gente tem medo do desconhecido. Aquilo que a gente conhece, a gente não tem medo. A gente vai, pode até ter um medinho, mas você sabe mais ou menos como lidar. Agora, uma situação desconhecida, fica muito difícil a gente lidar. E aí a gente tem medo. Então, o que a gente tem que fazer? Processo contrário. Eu preciso entender isso aqui, pra conseguir lidar com a minha dor, e avaliar a hora de prosseguir ou não com o alongamento. E é isso que a gente vai fazer aqui na prática hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar vocês em exercício, em alongamento. Então, coloca uma roupa confortável, tá bom? Você vai precisar de um tatame, uma faixa elástica. Se você não tiver faixa elástica, pode ser uma calça de ginástica, não tem problema. Mas, a gente vai fazer um exercício pra gente perceber até onde a minha dor é normal, é bem-vinda, porque eu estou tendo micro-lesões. E até onde ela começa a ficar perigosa. Show de bola, a gente vai perceber isso na prática. E aí, entra alguns pontos. O que eu preciso conhecer do exercício que eu estou fazendo pra me sentir mais segura pra fazer esse exercício? Uma das coisas, que é uma das maneiras que eu trabalho muito aqui no canal, nas minhas aulas e tudo, é a questão da gente saber exatamente o que é certo naquele movimento, naquele exercício, e o que é errado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.